O que é o Partido Socialista? O que fizemos já deste documento do Governo Regional é que as medidas que têm impacto positivo no dia-a-dia das famílias e das empresas vêm do Orçamento de Estado, não do Orçamento Regional. Aliás, em relação ao Orçamento Regional é uma má notícia, quer para as famílias, quer para as empresas. Se nós olharmos aos dados e àquilo que se propõe o PSD neste Orçamento, chegamos à conclusão que em relação às famílias, o que existe aqui em relação ao IRS é uma baixa muito tênue, cerca de 1% em termos reais. Se compararmos com aquilo que eram os impostos antes do Plano de Ajustamento e do Programa Económico e Financeiro para a Madeira, está a longa distância daquilo que é necessário. Sim, são valores que não são desprezíveis, são valores que auxíram entre os 140 e os 600 euros que vão ser devolvidos. Estamos a falar de um Orçamento que não vão ser devolvidos, foram retiradas às pessoas. Vamos cá ver uma coisa. Eu recordo as palavras do Vice-Presidente do Governo de então, Miguel de Souza. A região autónoma da Madeira, e para estabelecer com o Estado o diferencial fiscal em que devíamos pagar menos 30%, nós não estamos a pagar menos 30% que a nível nacional. O que foi feito foi um estudo encomendado pelo Governo Regional, que chegou à conclusão, para que os madeirenses pagassem o mesmo que um cidadão no território nacional, tínhamos que pagar 30% a menos porque os produtos para chegar cá têm custos de transporte, têm outros custos associados. E portanto, para nós pagarmos o mesmo que um cidadão do continente, tínhamos que pagar 30% a menos. Isto foi o resultado de um estudo que levou às negociações. Nós estamos a falar de um Orçamento que mantém, em relação às famílias, uma carga fiscal extremamente elevada. E nós estamos ainda muito longe de descer os degraus para o período pré-plano de ajustamento em que tínhamos impostos com diferencial fiscal, cerca de 30%. Mas a questão é esta, olhando para o Orçamento, olhando para aquilo que são as receitas, olhando para aquilo que são os compromissos que a região tem, nomeadamente já falamos aqui da questão da dívida, havia forma de devolver os tais 30% do diferencial fiscal? Há sempre formas de decidir de forma diferente. Um Orçamento é isto. Aliás, para discutir um Orçamento, nós temos que olhar para o programa de governo. E o programa de governo do PSD, que foi apresentado ao Eleitorado e que depois foi votado na Assembleia Regional, propõe-se à região voltar a ter, a nível social e a nível económico, o outro grau de desenvolvimento. Não é manter o ramo-ramo que temos assistido nos últimos anos. E portanto, de ano para ano, ao longo dos 4 anos, os governos têm que trazer cá medidas no sentido de atingir esses objetivos, que é levar a Madeira para um patamar antes do plano de ajustamento económico e financeiro. E este Orçamento, como o do ano passado, não traz medidas nesse sentido. Nós mantemos, em relação, por exemplo, às empresas, a mesma carga fiscal que o ano do transato. Se nós queremos criar emprego, e nós temos, em contra, a cicla Madeira, em relação ao todo nacional, que o desemprego cresceu no último trimestre, nós temos que tomar medidas para as empresas. Aliás, o PSD diz sempre que temos que apoiar as empresas. Quem cria emprego é as empresas, não é o governo. E portanto, se o governo não cria condições para que as empresas investam e criem impostos de trabalho, portanto, a tendência é o desemprego continuar. Da vossa parte, isto é um orçamento que merece chumbo? Isto é um orçamento mau, porque não contempla nem aquilo que o programa de governo se propõe, nem resolve os problemas da região, e portanto, naturalmente, merece a penalização, não só na Assembleia, através do chumbo, mas de todos os madeirenses, em relação a esta proposta. Legenda Adriana Zanotto